Salve lá, meus caras e minhas caras, bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. Para vocês que não me conhecem ainda, meu nome é Romulo Ivolela, eu sou filósofo e o Bora Pensar é um canal dedicado à filosofia, à educação filosófica. Nós estamos conversando nesta playlist sobre Platão, eu vou gravar agora os últimos episódios sobre esse livrinho aqui, ó. Olha, A República, eu adoro este livro, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu decidi abraçar a filosofia profissionalmente. E é um livro que você tem que comprar. Por que você tem que comprar esse livro? Porque ele é fácil de ler, ele é um clássico, e quando nós falamos que um livro é clássico em filosofia, é que ele traz reflexões sobre problemas que são atemporais. Você vai ler muita coisa em Platão e vai parecer que você está lendo sobre problemas de hoje, sobre o contexto de hoje, por exemplo. Ele fala muito sobre a democracia. Por que ele acha que a democracia é uma forma degenerada de sistema político? Concordando ou não, você vai ler as críticas de Platão e vai perceber, compreender o regime democrático de uma forma diferente, né? Sob as lentes, sob a reflexão de um autor de quase 2.400 anos atrás. E você vai perceber que muito do que ele fala aqui faz sentido, outras coisas você não vai concordar. Mas esse diálogo com uma pessoa muito inteligente, com esses grandes gênios da história do pensamento, nossa, vai levar você muito mais longe. Confia em mim. Bom, antes de eu começar esse episódio, algumas pessoas fizeram algumas críticas, que os episódios estão muito longos e muitos dos episódios estão muito difíceis de serem compreendidos. Então, eu como filósofo e como professor, me coloco como professor, pelo menos aqui nesse canal, eu tenho obrigação de me fazer entender. Então, eu vou fazer episódios mais curtos, tá? De no máximo 10 minutos, até de olho aqui no reloginho. Então, a República é muito provável que eu quebre em duas ou três partes, porque tem muita coisa que eu quero conversar com vocês para fechar esta playlist de Platão e ficar mais gostoso também de vocês acompanharem e tudo mais. E vou fazer de uma forma mais informal, mais leve, abordando os temas mais genéricos e me aprofundando menos, sendo um contexto mais, assim, episódios mais introdutórios. Eu estou preparando, vou preparar vários cursos que vão ser extensões dessas playlists e lá eu vou continuar com a abordagem profunda e tudo mais, tá? Mas ainda estou trabalhando nisto. Então, se vocês quiserem, por exemplo, um curso sobre Platão ou que eu falasse sobre outras obras, vão escrevendo aqui embaixo, nos comentários e eu posso pensar em fazer um curso sobre Platão. Eu vou fazer um curso sobre a teoria dos jogos do Carbalhão, porque tem muita gente me pedindo mais conteúdo sobre essas playlists. Platão ainda não teve muita demanda. Se vocês quiserem, vocês me escrevam e eu vou produzir o curso com o maior carinho, porque eu gosto muito de Platão. Bem, vamos começar a falar o seguinte, né? Por que que Platão escreveu A República? Para responder, pensar sobre a seguinte pergunta. O que é a justiça? Você já parou para pensar sobre o que é a justiça? Se nós pegarmos, assim, a definição mais básica, nós podemos dizer que ser justo é fazer aquilo que é correto. Pois bem, mas muitas vezes o que é correto para você não é correto para mim. O que é correto numa cultura não é correto numa outra cultura. O que é correto num país não é correto num outro país. Então, justiça é um daqueles termos que são muito difíceis de as pessoas baterem o martelo. Olha, justiça é isso. Nunca isso aconteceu e provavelmente isso nunca vai acontecer. E por isso, devido à complexidade de nós definirmos o que é a justiça, e como isso impacta muito a vida de todos nós, é que tem sido um objeto de reflexão dos filósofos há milhares de anos, e a República trata justamente sobre este tema. O que é a justiça? Por exemplo, tem um diálogo no começo do livro, do livro 1 até o livro 5, há muita conversa do Sócrates platônico com outros personagens sobre concepções diversas sobre o que é a justiça. Sócrates platônico porque não é o Sócrates histórico. O Sócrates é sempre personagem dos diálogos de Platão, mas ele incorpora as ideias de Platão e não são as ideias do próprio Sócrates. Por isso que nós dizemos que é o Sócrates histórico, como por exemplo no diálogo Apologia Sócrates, que os historiadores de filosofia falam isso aqui eram realmente as ideias de Sócrates. E há o Sócrates platônico, que é o Sócrates que representa o próprio Platão nas obras e em seus diálogos. Então tem um diálogo com o Transímaco, que é um dos personagens, que diz que ele pensa que a justiça é o interesse do mais forte. E esse conceito é muito interessante, né? Ah, a justiça é o interesse do mais forte. É uma excelente provocação, porque fala assim, no Brasil, você segue o que é determinado pelo STF, pelo presidente da república, pelos vereadores, pelos deputados, pelos governadores. Quando eles definem ali, acabam outorgando uma lei, definindo uma lei, e você segue, você é um cidadão justo, você é um cidadão que está fazendo aquilo que é correto. Tanto que injusto é justamente quem é o quê? Aqueles que quebram as leis definidas pelo governo. Mas daí o Sócrates, ele desconstrói esse argumento, dizendo o seguinte, que pensar dessa forma, né, que a justiça é o interesse do mais forte, é supor que os governantes nunca vão ter medidas equivocadas. Então ele diz o seguinte, imagina que um presidente da república, ele tem uma medida que está totalmente equivocada, meu, furada, assim. E daí ele faz uma lei, e todo mundo começa a seguir aquela lei. Quando os cidadãos seguem aquela lei, sendo justos, eles na verdade estão fazendo o quê? Eles estão enfraquecendo o governo. Assim, ah, mas o governo não sabia que a lei que ele criou, que era de seu interesse, estava equivocada. Não interessa. Justamente por ele poder ter a possibilidade de criar leis que estão equivocadas, essas leis vão ser seguidas por cidadãos justos, que vão fazer o quê? Vão enfraquecer o governo. Então há uma contradição entre interesse e justiça. Por quê? Porque o interesse pode estar equivocado, e a justiça, nesse caso, vai enfraquecer o interesse do governo. É isso que o Sócrates mostra neste diálogo, falando assim, não, justiça não pode ser o interesse do mais forte. É só o tipo de diálogo que tem, que te faz pensar sobre o que é a justiça. O Sócrates vai dizer o seguinte, que uma cidade bacana, top, para a gente morar, uma cidade perfeita, e só um detalhe, a utopia de Platão, que é como conhecida essa cidade, é chamada de Calípolis, se você quiser guardar o nome. Calípolis, um belo nome de cidade. A cidade vai ter quatro virtudes. Você já aprendeu aqui no Bora Pensar, o que são virtudes, são qualidades de um ser. Por exemplo, o Romeu corre muito rápido, então a velocidade é uma virtude do Romeu. Então as virtudes são aqueles atributos que fazem uma cidade ser o quê? Perfeita e justa. As quatro virtudes são sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria vai ser exercida por aqueles que governam. A coragem fica a cargo do exército. Nós já vamos falar sobre esses grupos, essas classes sociais, tá? Aguenta aí. A temperança é a harmonia entre as classes, porque em Platão há três classes distintas, o governo e os auxiliares, que formam os guardiões, e os artifícios, que é a rapaziada que tem que fornecer tudo para o resto da cidade. Pão, arma, cerveja, tá? São três grupos sociais. Então temperança é quando essas três classes estão em harmonia. Harmonia, cada uma fazendo o que se espera dela. E a justiça é quando os indivíduos estão ali calmos, tranquilos, cada um em sua respectiva classe social. O indivíduo não cria problema naquilo que foi definido para ele fazer, as suas tarefas. Então o cara que é auxiliar, o cara é auxiliar. O cara não vai se meter, não vai criar problema em querer se meter no governo, tá? Isso é bem legal para você já ir prestando atenção como é que o Platão desenha a república dele. Não há mobilidade social. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Aguenta aí. Essas virtudes, elas são articuladas pelos elementos da alma. O Platão diz o seguinte, né? Que a alma, a nossa alma, ela é constituída de três elementos. Que é a razão, o espírito e o desejo. Então, por exemplo, a sabedoria, ela pode ser articulada graças à minha razão que controla os meus desejos. Os meus desejos são meus burros, né? Eu quero comer, eu quero beber, eu quero pegar todo mundo. O desejo sempre é uma coisa passiva e forte, né? Minha instintiva. E quem que vai colocar os desejos ali sob controle? É justamente a razão, tá? A razão controla os desejos e controla também o espírito, né? O espírito é tudo aquilo relacionado à emoção, por exemplo, à ira. A ira é relacionada ao espírito, à vontade, mas essa força, né? Que nos leva a agir, elas têm que estar em concordância com a razão. É bacana isso. Assim, a república tem partes que são interessantes até de você analisar, assim, soltas, né? Por exemplo, os elementos da alma, o mito da caverna, a imortalidade da alma. Por isso que é um livro super bacana de você ler. Ele está dentro de um contexto que é a cidade perfeita, que Platão delineou, pensou, mas os capítulos e os livros, os livros antigamente correspondem aos nossos capítulos, eles tratam de temas diversos e que podem também ser pensados ali fora do contexto total da obra. Por exemplo, o mito da caverna, que nós já trabalhamos aqui. Bom, para fechar o episódio de hoje, porque já está dando 11 minutos, está sendo mais do que eu tinha planejado dos 10 minutos, vamos só falar da organização social, para nós terminarmos essa primeira parte. Toda educação na República de Platão é conduzida pelo Estado. Não tem essa de grupo de WhatsApp, de pai falando, ah, eu quero que o meu filho seja assim, assado, eu acho que o professor... Cara, não tem isso na República de Platão. As crianças, elas são treinadas, educadas pelo Estado, desde assim, de pequenas, elas são tiradas das famílias. Inclusive, esse conceito de família é um conceito que Platão coloca meio tóxico, sabe por quê? Porque família, você fica agarrado ao teu pai, à tua mãe, aos teus irmãos, e você não tem que estar agarrado a eles, você tem que estar agarrado ao Estado. O cidadão na República de Platão, ele serve ao Estado. Ele é criado, ele é treinado, ele é ensinado a trabalhar para o Estado. Não é possível uma República perfeita, uma cidade bacana, onde o indivíduo começa a pensar no seu próprio interesse. Então, o que é? É uma República que é contrária, é totalmente contrária à liberdade individual. A República de Platão é um Estado totalitário comunista, é um totalitarismo, parecido com o que aconteceu no estalinismo da União Soviética. Mas é um totalitarismo, da mesma forma que tem o totalitarismo de direita, que foi o nazismo, o estalinismo, que foi ali o totalitarismo de esquerda, que é onde o Estado tem o direito de massacrar o indivíduo, de dar porrada no indivíduo, porque o que interessa é o interesse do Estado. É o contrário de um regime democrático, que para Platão é um regime degenerado. Mas vamos falar disso mais tarde. Então, o indivíduo, família... Olha, o negócio é tão louco que você não sabe quem é teu pai e tua mãe na República de Platão, porque como eles tiram você bem cedinho, já da sua família, você é criada pelo Estado e tipo em lugares comunitários, você chama todo mundo de pai e todo mundo de mãe. Todo mundo que é mais velho que você pode ser o teu pai e toda mulher que é mais velha pode ser a sua mãe. Tem algo que nós achamos bizarro hoje, mas que infelizmente foi aplicado na prática do nazismo, que é a história da eugenia, que é bem-nascido. Isso quer dizer o quê? Crianças defeituosas, crianças que nascem com qualquer deficiência física, elas são eliminadas da cidade. Você precisa ter cidadãos fortes, robustos, inclusive existem cerimônias de acasalamento que os sorteios são fraudados para que você junte um cara que é top, como uma mulher que é top, porque eles vão ter um filho ali estupendo, um cara show de bola, forte, bonito, e que vai dar conta do recado. Então, todo mundo que é meio tortinho, pelo amor de Deus, aqui eu estou incorporando as ideias de Platão, de forma alguma é isso que eu penso, é sempre bom deixar claro, mas é o jeito que Platão acha para ter só pessoas ali saudáveis, fortes, que possam ser eficazes para o Estado. e para fechar aqui, vou falar da sublime mentira, vocês verem como tem assunto no livro, isso é porque eu só fiz um resumo, a sublime mentira é o seguinte, os indivíduos, a alma deles era constituída de três tipos de metais, ouro, prata e bronze. Então, ouro é a galera top, top de bola, que vai show de bola, que vai ser o quê? Os governantes, que é quem detém o poder político. A galera que nasce com o metal prata, que a alma é constituída da alma prata, vão ser os auxiliares, que vão ser os soldados, e bronze, que imagina, é a maioria da galera, que vão ser o quê? Os artífices, que os caras vão fazer sapato, cerveja, arma, construir casa, vão ter que suprir a cidade inteira de bens, para que nada falte nem aos auxiliares, nem ao governo, nem ao restante da cidade. Então, a organização social tem essas três classes, tem os guardiões, que são os auxiliares e o governo, e tem os artífices, que é a terceira camada, que é o bronze, a moçada pede chinelo, que é quem vai suprir o resto da cidade, e Platão não perde muito tempo com eles no livro, Platão fala muito da educação dos guardiões. Então, ele vai ali, que ele acha que é o filé mignon, para Platão era óbvio que as pessoas não eram iguais, e você vai perder tempo com gente que é pé de chinelo, que não tem muito o que dizer, não tem muito a oferecer, é uma forma de pensar muito agressiva para nós, mas é como ele pensava. 16 minutos aqui, eu tenho um sério problema, e eu sou, às vezes, muito prolixo, mas eu acho que já está bacana para a gente fechar a primeira parte da República de Platão, e a segunda parte vai ser super bacana, porque nós vamos falar da censura, como é que pintor, escultor, música deprimente, tudo está fora da República, vamos falar do rei filósofo, que são aqueles caras show de bola, tipo o Romeu, que vão ser encarregados de governar essa cidade tão graciosa, que é a República Platônica, nós vamos falar das críticas dele à democracia, e algumas consequências da obra no decorrer da história. Muito bem, é por aqui eu encerro este episódio fascinante, se você gosta de filosofia, mais uma vez se inscreva no canal, ajude o canal compartilhando conteúdo, tem tanta porcaria na internet, quando alguém grava uma coisa bacana, como a República de Platão, livro de filosofia, compartilhe com seus amigos, ajude a expandir a mente dos seus colegas, dos seus familiares, eu estou falando sério, isso é super importante, porque esses pontos aqui, eles vão alimentar as conversas de você, ou seja, as reflexões de vocês, é por isso que eu trago repertório filosófico, eu trago ideias que vão fomentar muito novas formas de pensar, vão expandir a mente de vocês em assuntos diversos. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, e até a parte número 2 da República. Fui! 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 Obrigado.